Prezada comunidade de progresso, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, e estou aqui para pedir o teu voto e o teu apoio para elegermos o Luiz Fernando Dalsim, nosso prefeito, e o Rui, que é o seu vice. Eu conheço o Dalsim, saí da sua seriedade, da sua competência, esteve em Brasília comigo, lutando por recursos, num momento de maior dificuldade de progresso, ele estava na linha de frente, junto ao Ministério da Integração Nacional, na Defesa Civil, lutando exatamente por aquelas pessoas que mais precisam. Por isso, eu tenho a tranquilidade de pedir que no dia 7 de outubro você vote no 13, para que progresso caminhe junto com o Rio Grande, junto com o governador Tarso Geno, e cresça junto com o Brasil, junto com a presidenta Dilma, para prefeito é Luiz Fernando Dalsim. É 13 no dia 7 de outubro. 12 no dia 7 de outubro. 13 no dia 7 de outubro. O que é isso?